Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso projeto aqui do Mini Lancer E galera, tá aqui ó, os body kits no lugar, tem uma péssima notícia pra dar pra vocês Eu fiz a gravação dos body kits aqui, eu fiz um vídeo bem bacana pra vocês E infelizmente as gravações simplesmente sumiram Eu não sei o que aconteceu, eu fiquei bem triste Eu fiquei trabalhando sábado e domingo praticamente o dia inteiro E acabou perdendo essas gravações, não sei o que aconteceu Fiquei bastante triste, até acabou de tardizinho no domingo Eu até desanimei e parei de mexer Mas eu vou tentar fazer uma representação aqui pra vocês do que eu fiz pra chegar nesses body kits aqui E vamos dar continuidade fazendo mais algumas coisas Então é isso aí, bora lá! Fiz uma pequena demonstração do que que eu fiz pra projetar esses body kits aqui do nosso Mini Lancer E olha só o ar de agressivo que ele pegou Meu Deus Ficou top demais galera Comenta aí o que que vocês acharam, se vocês também gostaram dos body kits A opinião de vocês é muito importante aqui Eu vou tá vendo todos os comentários, beleza? Eu vou ali mostrar pra vocês algumas coisas que eu fiz nele Pra fazer esse desenho dele, eu usei vergalhões pra modelar Eu vim ponteando alguns vergalhões Depois que eu coloquei os vergalhões no lugar Eu peguei um papelão, um papelão não Eu peguei uma folha, joguei por cima Depois eu fiz o desenho com caneta Depois eu passei esse desenho da caneta pra chapa E ficou desse jeito aqui ó Os da frente eu espelhei Os de trás eu também espelhei Só que eu tive que fazer uma pequena modificação Porque deu um pequeno probleminha ali que eu vou até mostrar pra vocês depois Que é a questão de roda pra fora A roda de cá ficou de um jeito A roda de cá saiu um pouquinho a mais do que o lado de lá galera Sabe o que aconteceu? Quando eu fixei essa carroceria aqui As rodas que estavam aqui eram diferentes A roda não, os pneus Os pneus eram de medidas diferentes Falei pneus Os pneus eram de medidas diferentes Então acabou dando uma pequena diferença Mas que eu vou tá disfarçando isso na funilaria No mais galera, foi isso Eu gravei bastante coisa Tava um conteúdo bem legal Só que infelizmente né Acabou perdendo tudo Mas a gente não pode parar E não se esqueça de comentar aí O que vocês acharam dos body kits E temos que continuar os trabalhos né E não se esqueça de comentar aí E não se esqueça de comentar aí E não se esqueça de comentar aí E olha Fácil não é, mas se não fosse essas três coisas, meu cabelo já tinha caído Uma delas é eu gostar muito de fazer esses projetos loucos Segunda, é vocês apoiarem aqui sempre o projeto do Minilance e todos os projetos que eu estou trazendo E terceiro, não menos importante, que é o tratamento que eu faço com a Manual A Manual entrou em campanha Hair Fryer, que é a melhor oferta contra a calvície E você ganha 40% de desconto no primeiro pedido e ainda ganha uma nécessaire exclusiva Mas Tio Luquinha, o que é a Manual? A Manual oferece um tratamento personalizado e prescrito por um médico para tratar a calvície de forma simples e segura Além disso, tem acompanhamento clínico, ilimitado e sem custos extras durante o tratamento O tratamento serve tanto para casos iniciais quanto para casos mais avançados Mas deve ser feito de forma contínua, porque os resultados mais visíveis aparecerão a partir do quarto mês de uso E a nécessaire ainda vai de brinde, mas somente neste mês, hein? E ela serve tanto para vocês guardar os produtos da Manual ou guardar qualquer outra coisa que vocês quiserem E lembra daqueles 40% de desconto? É só usar o cupom Luquinha, que está aparecendo aqui na tela para vocês Que vocês vão ganhar um desconto, a nécessaire de brinde e ainda vai ganhar fete grátis para todo o Brasil Mas correm, porque é válido somente para este mês de novembro E eu vou deixar aqui para vocês na descrição o cupom e também o link e no comentário fixado Aproveite! 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 Acabei de finalizar aqui essa parte que vai segurar o nosso Eurofólio Vou mostrar aqui para vocês Olha só galera, acabei de fazer aqui então o suporte do Eurofólio Ficou bem, bem reforçado Preciso soldar mais aqui depois Eu só apontei para a gente deixar ele no lugar Vai ficar bem legal Coloquei ele mais ou menos uns 20 centímetros de distância Entre o meio do carro Ficou bem legal, ó Eu ia colocar 30, mas ficou muito, muito longe Então deixei mais pertinho Eu acho que vai ficar mais bonito Dei uma inclinação nele também Para ficar com um desenho diferente, olha só Vai ficar bem legal, hein Agora a gente precisa fazer a folha que vai aqui em cima do nosso Eurofólio Como será que a gente vai fazer isso aqui, hein galera? Ainda não sei Vamos descobrir agora Eu acho que vai ficar com um desenho diferente E aí E aí Analisei aqui o Eurofolio Vou mostrar pra vocês como ficou Ficou bem legal galera Vamos ali pra vocês ver Olha só que da hora que ficou o nosso Eurofolio Já deu uma cara de agressivo Aqui pro nosso Mini Lancer Uma cara não né Porque a cara dele seria a frente Mas ficou muito bonito esse Eurofolio aqui O pessoal lá do Instagram me ajudou A escolher esse modelo de Eurofolio Eu deixei duas opções Pra me ajudar a escolher Que tem essa opção que ele tem uma leve curva E tem a opção que ele é reto Então todo mundo A maioria voltou pra fazer ele mais curvado Então Eu decidi fazer assim E realmente ficou bem mais legal Olha só Ficou muito bonito Fiz essas aletas aqui também Pra dar um Um desenho a mais nele E ficou bem legal Realmente dá uma diferença Com essas aletas aqui Eu fiz aqui galera Foi bem simples de fazer Eu fiz no olho Eu fui somente olhando imagens da internet E aqui eu precisei de um pedaço de chapa né Que é essa aqui de cima E alguns pedaços de metalão Pra fazer a estrutura E já aproveita e faz a borda E acabamento Então Foi bem fácil de fazer Eu achei que seria mais difícil Mas não Foi bem simples de fazer Até se você quiser fazer um pro seu carro galera É bem fácil de tá fazendo Não é muito difícil Você só precisa ir olhando na internet Pra você se inspirar E é isso aí Eu preciso de um pedaço de lata E metalão Pra fazer a estrutura Bem fácil Bem legal de se fazer A base também Eu vou mostrar pra vocês A base Eu usei dois metalons Pra ficar uma base mais larga E eu gostei Ficou bem legal Eu poderia ter deixado ela separada E colocado um no meio Pra dar um desenho diferente Mas eu acredito que assim Ficou bem legal Vou deixar pra vocês Comentar aí Pra ver o que vocês acharam Do aerofólio Mas eu gostei galera Ficou bem bacana Então vamos dar continuidade aqui Que tem bastante coisinha Pra catar na lataria do carrinho Pra gente finalizar Eu preciso fazer as bordinhas Agora dos body kits Porque os body kits Olha só Como eu já fiz eles Eles estão cortados secos Olha só Então eu preciso fazer uma bordinha Pra dar um acabamento Mais bonito no projeto Porque assim não fica muito legal Então vamos fazer isso aí agora Então é isso aí galera Bora fazer aqui Essas bordas Do nosso body kit Tô dando uma limpeza Tô dando uma limpeza aqui galera Nessa área Pra eu puxar uma fitinha aqui Vocês vai ver o que eu vou fazer aqui Pra criar a bordinha do nosso body kit Porque os body kits Também foram feitos no livro Eu não usei nenhum projeto Pra fazer eles Então vamos fazer isso aqui No livro também Mas é bem legal de fazer galera Esse tipo de coisa Eu gosto bastante É isso aí Vamos dar continuidade aqui Vamos lá Olha só o tanto que ficou legal, essa borda aqui do body kit, deu uma cara, ele tava muito seco, então esse aqui agora deu uma vida aqui pro body kit, eu fiz um detalhezinho aqui na frente também, pra ficar bem legalzinho, e eu já fiz o lado de lá também, eu peguei o espelho desse aqui e fiz o lado de lá, aproveitei pra ficar igual, e olha só o tanto que ficou bacana, ficou igualzinho o lado de lá, olha só, fiz o mesmo detalhezinho aqui na frente também, então ficou bem legal, eu considerei um pouquinho aqui que a roda vai virar, então pra evitar de pegar, eu deixei um pouquinho mais alto, mas vai ficar bem legal, e agora sim a frente tá praticamente pronta, agora eu preciso fazer os body kits traseiro, só que antes de fazer os body kits traseiro, eu tenho que afinar um pouquinho aqui galera, porque tá muito grande essa folha aqui ó, então eu quero diminuir um pouquinho ela, e também preciso ajustar um pouquinho o lado de lá, o lado de cá ficou faltando um pouquinho de material, olha só, até completei já, agora eu vou dar continuidade então nesses body kits traseiro, e vamos fazer essa bordinha aqui também, nos dois de trás, pra gente finalizar essa parte aqui de body kit, aí sim galera, a gente vai poder soldar eles tudo, e tá pronto E aí 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 Finalizei aqui a parte dos body kits, vou lhe mostrar pra vocês como que ficou Os dianteiros então já estão prontos, agora os traseiros também estão prontos Já fiz a bordinha deles, olha só Ficou bem legal as bordinhas, eu gostei bastante, combinou com aerofólio Agora sim, tá tudo pronto pra soldar Eu vou mostrar pra vocês o de lá agora Vocês lembram que eu falei que eu cometi um erro aqui sobre a parte das rodas Que eu coloquei uns pneus um pouquinho mais largos E deu uma diferença agora Agora a gente vai conseguir perceber isso galera Olha só pra vocês verem Eu coloquei essa roda aqui mais pra dentro Um pouco do body kit Pra tentar disfarçar Deixando os body kits mais ou menos igual Porque isso aqui foi um erro que eu cometi Infelizmente eu cometi um erro Fazendo essa parte de roda com os pneus diferentes Só que eu não tinha reparado que os pneus eram diferentes Mas a gente vai aprendendo com os erros E eu vou disfarçar aquilo ali também Mas ficou bem legal os body kits agora Então ficaram prontos Agora sim o nosso carrinho ficou bem mais agressivo Com os body kits e o aerofólio Agora eu preciso fazer a solda definitiva dos body kits Eu só pontei eles no lugar Agora eu tenho que vir fazendo a solda definitiva E com bastante cuidado Pra chapa não empenar Porque se a chapa empenar vai precisar de massa galera E eles estão bem alinhadinhos Olha só, não tem nenhuma ondulação Então vamos fazer esse trabalho delicado aí Esse aí ó, até coloquei uma brusa de manga aqui ó Pra evitar queimar com a solda Então é isso aí, bora lá Acabei de finalizar aqui a solda dos paralelos do lado de cá Vou mostrar pra vocês como que ficou Olha só galera Fiz toda a soldinha aqui ó Vim com bastante cuidado pra não empenar a chapa E deu certo, a chapa não empenou Só nesses lugares aqui que deu uma empenadinha Mas isso aqui é pouco Isso aqui na massinha a gente consegue resolver De cá também já finalizei Olha só Tava aqui precisando de um preenchimento Eu preenchi Ficou bem reforçado mesmo Olha só Muito reforçado Fiz também a bordinha do lado de cá E ficou bem legal galera Então agora essa parte de body kit já era E agora eu vou escrever alguns nomes ali Que mandou um pix essa semana Foram duas pessoas Vou mostrar pra vocês agora os nomes Ô pessoal, bora lá Quem que é o primeiro? Esse é o Wilton João Ele já ajudou uma vez O Wilton João E o outro é o Lucas Batista, não é isso? Isso Lucas Batista Então é isso aí galera Muito obrigado por ter ajudado aqui o canal Os nomes já estão aqui na camisa A camisa praticamente já tá completa né Todos os nomes E eu vou tá usando ela no dia que a gente for andar Com esse carrinho aqui ó Eu não sei onde a gente vai andar ainda Mas eu só sei que eu vou usar essa camisa aí ó Viu como que ela ficou bonita com os nomes? Olha só É Ficou bem top É isso aí galera Muito obrigado pela ajuda E vamos dar continuidade aqui no projetinho Eu removi aqui o hidrovaco Que eu tinha colocado ali no carrinho Porque esse cilindro Messi que tá aqui ó É da GM Então ele não foi compatível com a pinça traseira Que é da Fiat Porque esses dois da frente aqui ó Eles são maiores Eu tava dando uma pesquisada E eles vem tipo um adaptador aqui E a A coisinha vem aqui ó O caninho de freio E o caninho de freio Pelo que eu tava olhando A rosca é um pouquinho diferente desse daqui ó Esse daqui é da Fiat ó O Henrique arrumou pra mim É do Palio Esse Olha você vê Esse reservatório aqui não é dele É desse daqui ó E ele encaixou certinho nele Olha pra vocês verem Aí eu tava Eu tava olhando Nossa cara Queria tanto aproveitar esse Esse hidrovaco Aí eu falei assim Vamos ver se dá certo Eu peguei esse daqui Encaixei ele e olha só Deu certinho galera Então eu vou tá usando O cilindro Messi do Palio Com o reservatório do GM E o hidrovaco da GM E o hidrovaco da GM Esse tem vale galera Mas vai dar certinho Então eu vou ter que fazer Essa substituição Pra dar certo os freios Aí eu vou ter que colocar os freios Do nosso carrinho Pra gente Colocar o assoalho Porque eu vou passar Os caninhos de freio aqui por baixo Eu quero aproveitar Que tá desse jeito aqui ó Tá bem fácil o acesso Aí depois a gente tem que colocar O assoalho dele E o que é bem legal galera Estamos quase acabando aqui O projetinho Falta bem pouco Agora são mais detalhes A parte mais bruta já foi Que era a parte do chassi Motor Depois o desenho da carroceria Agora é dar aquele acabamento Bonito no carrinho E eu tava também Estudando isso aqui ó Olha só Isso aqui é uma ventoinha galera Eu vou ver se eu ligo ela Aqui atrás ó Eu vou pegar aquele radiadorzinho Que tem ali Da moto Vou jogar ele pro lado E vou ligar essa ventoinha aqui ó Eu vou colocar ela pra ligar na mão No manual né Se eu quiser ligar Eu vou ligo ela Pra dar uma refrigerada ali no motor E também Entrar um arzinho naquele radiador ali Porque é muito importante Pra não ter nenhum risco dela fundir Mas eu acho que vai dar certo Eu já testei ele Tá funcionando Eu só preciso achar um lugarzinho pra ele Mas é isso aí galera ó Então no próximo vídeo Vamos ver essa parte de freio E a assoalho também Foi isso aí ó Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui E valeu E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri